Autoridades presentes, senhoras e senhores, uma boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à Câmara Municipal de Jaú, que nesta noite realiza com muita satisfação o lançamento oficial da campanha de doação de parte do Imposto de Renda Devido, sob o tema Uma Ação que Vale 1 Milhão. Lembramos a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara Jaú, através dos canais 61.4, aberto digital, o 10 da NET, o 52 da ConectiCore, além também da internet, por meio do nosso site, o camarajaú.sp.gov.br, e também pelo YouTube, youtube.com.br.tvcamjaú. E eu lembro a todos ainda que será possível acompanhar as reprises nos próximos dias, ao longo da nossa programação. Convidamos agora para compor a mesa principal às seguintes autoridades. Representando o presidente da Câmara, o vereador José Fernando Barbieri. Convidamos ainda o delegado do Conselho Regional de Contabilidade em Jaú, Antônio Constantino Grombone Neto. Convidamos ainda o diretor do Sescom Jaú, Sr. José Luiz Ugliani Jr. E ainda para compor a mesa principal de autoridades, convidamos o presidente da ESC Jaú, Antônio Carlos Morelli. Convidamos agora os demais vereadores que compõem o Legislativo Jaúense para adentrar ao plenário e ocuparem os seus lugares. vereadores, vereador José Carlos Borgo. E a vereadora Vivian Soares. Convidamos ainda para ocupar um lugar junto aos vereadores desta Casa de Leis, o chefe de instrução do tiro de guerra de Jaú, Sr. Jorge Mota da Silva. A secretária de Assistência Social do município, Maria Isilda Matar. O secretário de Desenvolvimento e Trabalho, Carlos Alexandre Ramos. E o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Sr. Fábio de Andrade Souza. Nós passamos agora a palavra ao presidente deste lançamento, deste evento, o vereador José Fernando Barbieri, para que proceda a abertura dos trabalhos desta noite. Obrigado, Ângelo. Boa noite a todos. É um prazer, uma honra, esta Casa de Leis, de estar recebendo este evento, uma ação que vale um milhão. Eu convido a todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional e o hino a Jaú. A Criança e da Criança e do Adolescente Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo herói com bravo retumbante E o sol da liberdade em raios fústicos brilhou no céu da pátria nesse instante Se o melhor, nessa igualdade, conseguirmos conquistar com braço forte Então sei, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amarela, lá prazo, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio líquido De amor e de esperança a terra desce Sempre o famoso céu, visão ilíquido A imagem do Cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, és forte, pátria do Colosso E o tempo, tu esperas, a belleza, a terra adorada Entre outras mil, és pro Brasil a pátria armada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, Brasil E o tempo, tu esperas, a terra adorada E o tempo, tu esperas, a terra adorada E o tempo, tu esperas, a terra adorada Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar, à luz do sol profundo Fulguras obras e o florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus risonhos, lindos campos, tem mais flores Nossos hóspedes, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria, mãe, com a terra, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que os ventas estrelado E diga o verde louro dessa flágua Mas no futuro e glória no passado Mas segues da justiça, pago forte Verás com o filho teu, não foge a luta E teme quem te adora, pátria amada A terra adorada Entre outras milas do Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol, as mães, gentil Pátria amada A grandeza do teu povo Foi a luta que jamais esclareceu Vencido o desafio A cidade então surgiu E porém que triunfou Jaú, Jaú Qual o peixe do teu rio O próprio amor é informal Nasceu Jaú Mas essa santaneira Que é da força e padrão do teu povo Redor do teu filho da guerreira A esperança do índio Que um dia batizou a chamar de Jaú O peixe pra mim rodacioso e exíntico eludou A glória do cartazão Foi o marco do progresso Que hoje rola em teu brazão Onde vive e está sempre presente E o teu peito relevante E o teu peito relevante Para a nossa adiação Trabalhamos de norte a sul A bandeira de tomar Com fortuna e destemor Jaú Jaú Na grandeza do Brasil Com fortuna e destemor Com fortuna e destemor Com fortuna e destemor Nasceu Jaú Mas essa santaneira Que é da força e padrão do teu povo Redor do teu filho da guerreira A esperança do índio Que um dia batizou a chamar de Jaú O peixe pra mim rodacioso e exíntico eludou Jaú Jaú A Câmara Municipal de Jaú Em parceria com a Associação dos Escritórios E Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região A ESC O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis E das Empresas de Assessoramento Perícias, Informações e Pesquisas do Estado de São Paulo E o Conselho Regional de Contabilidade Lançam hoje a campanha de doação de parte do Imposto de Renda Devido Sob o tema Uma Ação que Vale 1 Milhão A campanha tem como objetivo sensibilizar a comunidade em geral Pessoas físicas e jurídicas Para que direcionem parte do seu Imposto de Renda Devido Ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Jaú O Fundo Municipal funciona em todo o território brasileiro Trata-se de uma conta gerenciada pelos Conselhos Municipais Dos Direitos da Criança e do Adolescente Que são formados por representantes da sociedade civil E do Poder Público Municipal O CMDCAS tem a incumbência de aplicar os recursos Destinados ao respectivo Fundo Municipal Dos Direitos da Criança e do Adolescente Buscando beneficiar entidades com projetos Que apoiem crianças e adolescentes carentes Para isso é extremamente importante a doação de parte do Imposto de Renda Devido O valor doado é considerado um adiantamento do Imposto O contribuinte apenas direciona parte do Imposto Devido A Criança e ao Adolescente em sua cidade Pois quem paga é o governo Senhoras e senhores Nós passamos a palavra agora ao presidente da ESC Jaú O senhor Antônio Carlos Morelli Permita-me quebrar o protocolo Antes mesmo do Antônio Carlos falar Eu gostaria de estar presente o vereador Antônio Maçom Que tome assento aqui junto aos vereadores e autoridades E também gostaria de agradecer a presença do jornalista José Henrique Teixeira Que se encontra Muito obrigado Boa noite a todos Queria parabenizar a Câmara Municipal de Jaú Hoje o Fernando Barbieri Representando o seu presidente Lucas de Barros Flores Demais vereadores e autoridades aqui presentes Nessa época do ano Os contadores fazem um trabalho através das suas entidades Para que os contribuintes de Imposto de Renda Possam destinar parte do imposto devido aos conselhos municipais Porque normalmente as entidades para receber alguma verba Aí tem que entrar com projetos, deputados, etc Nesse caso o valor já é depositado em uma conta específica do conselho E depois esse conselho vai fazer o repasse para as entidades da cidade De acordo com os projetos que lhes serão apresentados Quem fizesse a doação até o dia 31 de dezembro Ou 30 de dezembro, último dia útil bancário Poderia doar 6% do imposto devido Alguns anos para cá foi permitido que se estendesse esse prazo Até a entrega da declaração de imposto de renda Que é normalmente o último dia útil de abril Só que aí reduz para 3% do valor devido Então veja bem Se você tem a sua declaração de imposto de renda É importante Existem dois modelos de fazer a declaração de imposto de renda O modelo simplificado e o modelo completo No modelo simplificado O contribuinte opta por deduzir 20% da renda bruta E não lança dependente, não lança despesa com médico, dentista, nada Então esse tipo de contribuinte, infelizmente, não pode fazer a destinação dessa doação Agora quando o contribuinte opta pelo modelo completo Então vamos lá Ele teve uma renda no ano de 50 mil reais Bruta Pelo modelo simplificado Pode abater 10 mil reais sem comprovar nada E aí a tributação é feita em cima dos 40 mil E se tiver restituição, tudo bem Digamos que ele tendo o mesmo rendimento de 50 mil reais Ele tem já 5 mil reais aproximadamente de INSS Se ele tiver mais esposa e dois filhos Já vai acrescentar mais uns 6, 7 mil reais de abatimento Se tiver um filho em escola particular Vai abater mais um valor aproximadamente 2.500 reais Então esse contribuinte, ele optando pelo modelo completo Ele vai ter uma dedução aí de 12, 13 mil reais da renda bruta Ou seja, mais interessante do que os 20% da renda normal do modelo simplificado Então esse contribuinte Digamos que ele tenha tido lá durante o ano 5 mil reais de imposto retido na fonte E tirando as deduções, o imposto de renda devido dele Seja de 4 mil reais Então esse contribuinte, ele teria direito a mil reais de restituição Números redondos, só para a gente entender Renda bruta 50 mil, tirando as deduções Imposto devido, 4 mil Foi retido 5, tem direito a mil Como que a gente faz o cálculo? O valor base é aquela linha onde diz Imposto devido 4 mil reais Ah, mas eu vou ter restituição Calma O imposto devido, 4 mil reais, vezes 3% 120 reais Então ele faz uma guia de 120 reais E vai restituir ao invés dos mil reais 1.120 Ou seja, o único problema é que teria que fazer uma pequena antecipação desse valor Mas que ele vai receber depois com juros de correção Porque a restituição do imposto de renda Tem inclusive gente que até demora para ir receber Porque ela tem uma correção pela taxa selic Que hoje dá 13% E a poupança não chega a 8% Então minha gente, é o seguinte O cálculo é esse daí De forma rápida Todos os contadores Que nós temos na nossa associação Representando em torno de 60 escritórios de contabilidade Associados a nós Mas nós também representamos os contadores individuais Com certeza Todo contribuinte que chegar para fazer uma declaração E ele estiver dentro dessas condições Que é o modelo completo Ele vai ser orientado para que faça essa doação E eu também gostaria também De assumir até um compromisso com a nossa sociedade De que as pessoas que elas mesmas façam a declaração de imposto de renda Quer dizer, a pessoa baixa o programa Tem uma fonte de renda só E consegue fazer a declaração Se houver qualquer dificuldade para fazer esse cálculo Nós estamos aqui hoje representando O Sescom, o Júnior Juliane, o CRC, o Neto Gromboni Procure um contador Que ele tem certeza que a maior boa vontade E gratuitamente Vai orientar esse contribuinte Como proceder A esse recolhimento Que, volto a dizer O dinheiro fica no município No próprio conselho Sem depender de deputados Que tenham que apresentar projetos Para que depois essas entidades possam receber algum valor Então, esse é o nosso recado Mais uma vez, parabenizar Fernando Barbieri Nosso vereador Representando o presidente da Câmara Aos demais vereadores e autoridades E a nossa ESC Continua à disposição E que vocês que estão nos ouvindo Que estão acompanhando o programa da TV Câmara Procurem A nossa associação Na Rua Marechal Bittencourt 766 Se quiserem O nome de um contador Associado Que possa prestar algum esterecimento E volto a repetir Com certeza Serão atendidos De uma forma gratuita Com uma boa vontade Muito boa noite a todos Nós temos também aqui a presença Do vereador A gentil Américo Cato Peço por favor que o vereador Também ocupe um lugar aqui Com os demais colegas Por favor Eu convido agora Para fazer uso da palavra O diretor do Sescom José Luiz Ugliani Boa noite a todos De cumprimentar o vereador José Fernando Barbieri Representando o presidente da Câmara Municipal de Jaú Lucas de Barros Flores Agradecer a você Fernando Por abrir as portas aqui Do Legislativo Para a classe contábil de Jaú Mais uma vez Muito obrigado Já tivemos uma Importante reunião No mês passado E essa noite Também Eu queria realmente agradecer Por ser esse elo Com a Câmara Municipal Representando a nossa categoria contábil Muito obrigado Fernando Gostaria de cumprimentar Também as demais autoridades Demais vereadores Secretários O instrutor do tiro de guerra Secretária Isilda Fábio Vereador da Gentil E os colegas contabilistas Antônio Carlos Morelli Presidente da ESC E Antônio Constantino Grombone Nosso neto Grombone Que inclusive está Encerrando O mandato A frente do Conselho Regional de Contabilidade Parabéns pelo trabalho Desenvolvido ao longo Dos 12 anos Agradeço o convite Para participar Dessa solenidade E dizer que É uma grande honra Estar aqui Representando o Sescom São Paulo Sindicato das Empresas De Serviços Contábeis E das Empresas De Assessoramento Perícia Informações e Pesquisas No Estado de São Paulo Trago aqui Um abraço afetuoso Do nosso presidente Márcio Massal Shimomoto Que no último dia 12 de janeiro O Sescom São Paulo Completou 68 anos De fundação E de trabalho Em defesa Das Empresas De Contabilidade Do Estado de São Paulo E do Brasil Essa iniciativa Da Classe Contábil De Jaú Representada Pelas entidades A ESC Sescom E Conselho Regional De Contabilidade É um gesto De cidadania Solidariedade E utilidade Pública Em prol De nossa cidade Fica a contribuição Dos contabilistas Jaúenses Em desenvolver Esse trabalho social No período Da entrega Da Declaração De Imposto de Renda Pessoa Física 2017 Que vai do período De 2 de março Até 28 de abril Esse evento Estamos realizando Ao vivo Transmitido também Pela TV Câmara Tem como principal Objetivo Divulgar As pessoas físicas Esclarecer Conscientizar E sensibilizar Que é possível Sim contribuir Deixando parte Do Imposto de Renda Devido No momento Da apresentação Da Declaração De Imposto de Renda Para o Conselho Municipal De Direito Da Criança E do Adolescente Aqui de nossa Jaú Queria convocar Os presidentes De entidades Que prestam Relevantes serviços Em mobilizar A sua base De apoio Os empresários De nossa cidade Que já contribui Voluntariamente A ajudar Fazendo a sua doação Em 2015 Fizemos esse evento Esse mesmo evento Estamos repetindo Após dois anos Essa iniciativa Com apoio Da Câmara Municipal De Jaú E esperamos Os resultados Expressivos Ao final Dela Tomara Que tenhamos Sucesso E por isso Contamos Com o apoio De toda Nossa população Cumprimentar A Isilda Matar Que Com sua equipe Pelo trabalho Pelo incentivo E pelo apoio Da campanha Vamos arregaçar As mangas Unidos Para que a gente Consiga Êxito Na nossa campanha E ao Fábio Andrade Que também Desenvolve Um trabalho À frente Como presidente Do conselho Para finalizar Ressalto Que é de suma importância Por parte do conselho A exemplo Do que já fez Em anos anteriores Que após Todo repasse Do valor Que a Receita Federal Fará Seja prestado Conta A toda a sociedade E para quem Foi repassado Os valores Arrecadados Isso é muito Importante Para a transparência Nas contas Quero deixar aqui Encerrando a minha fala Declaro que por parte Do Sescom São Paulo Todo o apoio A essa campanha Uma ação Que vale um milhão Do ano de 2017 Muito obrigado Boa noite E um forte abraço Convidamos agora Para fazer uso Da palavra O delegado Do CRC Em Jaú Sr. Antônio Constantino Gromboni O neto Gromboni Boa noite a todos Eu represento O Conselho Regional De Contabilidade Do Estado De São Paulo E na presença Da entidade Aqui No evento Eu queria só Acrescentar O que foi dito Que o Conselho Regional De Contabilidade Ele Estimula o contabilista A trabalhar O trabalho social Também Além das prestações De contas públicas Das entidades E de toda E de toda a transparência Que agora Se exige Nas prestações De contas O contador Vem dar o seu O seu trabalho Sua contribuição E mais uma vez Hoje O espaço Que nós estamos Recebendo É de anunciar Que os contadores Vão também Agregar A sua Atividade Mais uma Atividade social Que é A orientação Ao declarante Para que ele Faça A doação De uma forma Legal Uma renúncia Fiscal legal E protegida Também É como Representante Aconselho Que cada um Faça a sua Declaração Mas se precisar De um contador Eu aconselho Que procurem Um contador Nós estaremos À disposição Para ajudá-los Muito obrigado E boa noite Nós convidamos Agora Para fazer uso Da tribuna O vereador Que está Conduzindo os Trabalhos Desta noite Representando O presidente Da câmara O vereador José Fernando Barbieri Boa noite a todos Só o Ângelo Esqueceu De dizer Do Neto Grombone Que é seu sogro Isso é muito importante Porque o senhor Chega em casa Depois O senhor não vai ter Aquela cervejinha gelada Sem álcool É Eu gostaria de Primeiramente Agradecer a presença Do meu amigo Antônio Carlos Morelli Neto Grombone Amigo também Meu estimado amigo Júnior Zuliane Então perceba Que estou sentado Não apenas Junto com profissionais De um gabarito Fora de série Mas de amigos Isso é muito gostoso Fazer parte De uma mesa Onde você está Com grandes amigos Gostaria de Agradecer A presença Do Jorge Mota da Silva Que é o chefe De instrução Do tiro de guerra Do Jaú Muito obrigado O senhor É uma simpatia Muito obrigado Pela presença Também Do Fábio De Andrade Souza Que é o presidente Da CMDCA Que é um batalhador Pela causa Obrigado pela presença Viu Fábio Da minha amiga Também A secretária De assistência social Maria Zilda Mata Obrigado Zildinha Do Meu colega Agora de profissão Também lá na faculdade Carlos Alexandre Ramos Que é o secretário Do desenvolvimento Trabalho E meus colegas Toninho Maçom Zé Carlos Borgo Viva Soares E o agente Américo Cato Mais uma vez Também Quero registrar A presença Aqui do jornalista José Henrique Teixeira Que faz um trabalho Bastante interessante E principalmente Quando é Uma causa dessa Que é ajudar As entidades As assistenciais Da cidade Estará presente Numa noite De terça-feira Eu quero dizer o seguinte Já desde Do início Quando fui procurado Quando o vereador Já na Legislatura passada Nós Nos dispusemos A todo momento Estar junto Então Os três Aqui a mesa O Neto O Morelli E o Juninho A gente Mantém um contato Direto Agora Mais recentemente Pelo WhatsApp Né Júnior Mas É um grande prazer E é um privilégio Estar participando Junto com vocês E quero cumprimentá-los Porque Obviamente Como pessoas Do bem Como vocês são Vocês fazem Algo mais Do que Só a profissão De vocês Vocês poderiam Simplesmente Executar O serviço Que vocês fazem Naturalmente Como contabilistas Mas não se preocuparem Com a cidadania Com a solidariedade E com a prestação De serviço E isso faz a diferença Numa comunidade Porque poucas pessoas Ainda Infelizmente Sabem Da Da possível doação Né Do imposto de renda Para as entidades Da própria cidade Ora Se nós temos A possibilidade Ao invés de mandar 100% Para a Receita Federal Para o governo Nós temos a oportunidade De deixar esse dinheiro Diretamente De 3% A JAU E antes A pessoa Jurídica No ano anterior Isso a gente também Precisa divulgar ainda mais Né Por que não o fazer? Então Eu quero cumprimentá-los Assim De uma maneira Muito especial Não eu Não eu Mas a cidade De JAU A comunidade Principalmente As entidades Assistenciais Da nossa cidade Cumprimentá-los Pelo trabalho Que vocês estão fazendo E eu solicito Aqui Ao chefe de mídia Ao diretor de mídia Perdão A cidade De JAU Fique sabendo Que ela pode Doar 3% Quando for Fazer a prestação Do seu pôr De renda Eu achei muito importante Também O senhor mencionou Aqui A ESC Está envolvida Se alguém Por exemplo Não há necessidade De você contratar Um profissional De contabilidade Para fazer Sua declaração De pôr de renda Então Mas às vezes Você não sabe Como fazer Porque São duas guias Uma vai para receita E outra vai São códigos diferentes Então são duas guias Uma para receita E outra que vai Para o fundo Então Se você Que não vai Utilizar Os serviços De um escritório De contabilidade De um profissional Da área Pode procurar A ESC Não é isso? Que lá estará À disposição Para orientá-los De como fazer Isso é muito importante Peço mais uma vez A TV Câmara Que divulgue O quanto mais Nós temos Até o dia 28 De abril Não é isso? Para fazer a declaração Que divulgue Que mostre E você Principalmente você Que está nos assistindo agora Você que vai fazer A sua declaração De pôr de renda Você mesmo Ou um parente Seu alguém Fala para ele Olha Eu quero doar 3% Ver como que funciona Se ele não souber Procure a ESC E aquele que for fazer Com o escritório De contabilidade Os próprios escritórios Já estão orientados A fazer Esse esclarecimento Essa orientação Façam isso Você Repito Você está doando 3% Diretamente As assistências Ou as casas Assistenciais Da nossa cidade Olha que importante Que é isso No mais Quero agradecer Mais uma vez E quero Aqui Não poderia Esquecer De agradecer O nosso presidente Lucas Porque já no momento Que eu e o Júnior Nós fomos solicitar Esse momento Que estamos vivendo Hoje Que estamos presenciando Hoje Ele abraçou Rapidamente E só E só Não pôde Estar presente Hoje Por outros Compromissos Mas eu quero Agradecer Aqui A recepção Que o presidente Lucas de Barros Flores Nos deu Para estar realizando Nesta noite Uma ação Que vale Um milhão E vale mesmo Eu acho que logo Logo Nós temos que mudar O slogan Uma ação Que vale muito Não um milhão Muitos milhões Porque Nós temos certeza Que a causa Vai crescer O resultado Perdão Vai crescer E muito Mais uma vez Obrigado a todos vocês Obrigado a vocês Que também estão Nos prestigiando Com esse evento Muito obrigado Muito boa noite Bom, quero dizer Ao vereador Fernando Barbieri As autoridades presentes Ao pessoal de casa Que a gente Com certeza Irá continuar Divulgando A partir Já desta semana A matéria Desse lançamento Oficial da campanha Uma ação Que vale um milhão Será reprisada Por diversas vezes Na grade de programação Da TV Câmara E já desde O mês passado Nós já víamos falando Em uma entrevista Com o Juliane A respeito deste evento De lançamento Iremos continuar Frisando a importância Da doação De parte Do imposto de renda Devido Eu quero também Agradecer A presença do Teixeira Muito importante Também a participação Da imprensa Em geral Nesta campanha Para divulgação Dessa importante ação Eu quero convidar agora A secretária de assistência social Maria Isilda Mata Para fazer uso Da palavra E nos falar Da importância Dessa campanha Para o desenvolvimento social Aqui do nosso município Em nome do Fernandinho Barbieri Eu cumprimento Todas as autoridades aqui Eu posso falar De uma forma Mais informal Porque eu acho Que a gente já tem Um conhecimento Uma amizade Já de alguns tempos O neto Todo mundo da mesa Eu acho que dá Para a gente Ser bem informal E eu acho Eu penso assim Da Quanta Tanta importância Dessa campanha Que vocês estão fazendo Vendo o nosso lado Que a gente trabalha Com pessoas carentes Com as entidades Inclusive foi presidente Por nove anos O neto sabe disso A batalha Que nós tivemos E agradeço A ajuda Que você me deu Até hoje Lembro De tantas coisas Que você me ajudou Então A importância Deste evento É muito grande Porque Todas as entidades Elas precisam De ajuda A gente não consegue Só com o dinheiro Do município Do estado Do federal Consegue sobreviver A nossa contrapartida É muito grande E isso vem De uma forma Muito boa Para a entidade Os projetos Que eu fiz Na entidade Que eu fui presidente Nossa, foram maravilhosos Eu consegui Nós conseguimos Com o dinheiro Da campanha Adequar uma sala Para as crianças Deficientes Portadoras de deficiência Conseguimos fazer também Uma academia ao ar livre Isso só para falar Para vocês Como é importante Essa iniciativa Então O que a gente precisa É Mais ainda O ano de 2015 Nós tivemos Uma arrecadação De 25 mil reais Mas também Foi significativa É importante Tudo que é doado Tudo que a gente Consegue ganhar Numa entidade É de Nossa Nós abrimos as portas E agradecemos demais Então Eu acredito Que esse ano Com essa divulgação Com essa iniciativa De todos nós E todos trabalhando Cada um trabalhando No seu setor Ajudando as entidades Acredito que essa campanha Não vai ser também Só de um milhão Vai ser de vários milhões Então fico aqui Meu agradecimento sincero A todos vocês Por essa iniciativa E que isso continue Por muito tempo Muito obrigada Mais uma vez Eu quero agradecer A presença De todas as autoridades Do público Da imprensa De você aí de casa Que nos acompanhou Pela tela da TV Câmara Eu passo agora A palavra Ao vereador José Fernando Barbieri Para que proceda O encerramento Dos trabalhos Desta noite Obrigado Ângelo Eu queria fazer Não é um desafio Um convite Até aos vereadores Para que quando Nas nossas falas Nós pudéssemos Divulgar Também Essa ação Esse evento Uma ação que vale um milhão Então olha que nós temos A palavra livre Que nós podemos Tratar de todos os assuntos Vereador Maçom Borgo Vívia A Gentil Para que todos nós Reforçássemos Essa ação A Isilda Trouxe esse número De 25 mil Em 2015 Vamos bater nos 100 mil Vamos chegar nos 100 mil Esse ano aqui E sabe Como que nós vamos chegar Divulgando Porque eu repito Mais uma vez Muitas Mas muitas pessoas Não sabem Que ela pode Deixar 3% Na cidade Dela Mas eu acho Que muitas 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 Mesmo Não sei falar Exatamente o percentual Mas um número Quase absurdo Não sabe Então nós Como pessoas públicas Nós devemos Temos acho que A obrigação De divulgar isso Fechou Vereadores E também O secretário Ao TG Lá Divulgar Lá O pessoal A Isilda E o Fábio Tenho certeza Que já fazem isso Ao Teixeira Aos órgãos De imprensa Enfim A todos Para divulgar Cada vez mais Multiplicar Essa Essa Ação Que vale Um milhão Uma ação Que vale Um milhão E vamos Chegar Muito mais Que um milhão Se Deus quiser O alvo é esse Muito obrigado A todos Nada mais Havendo Dou por encerrado Essa presente A audiência E desejo A todos Uma ótima noite E que Deus Nos abençoe Muito obrigado Um milhão E que Deus